Presidente, como está lá? Olá, Belém. Graças, tudo bem. Parabéns, estou muito feliz. Parabéns. Felicidades. Parabéns. Felicidades. Sim, sim. Você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que eu te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa. E tenha certeza que tudo que for possível fazer para você estaria à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. E aí, vamos dizer de outra maneira. Digamos que, Bilhahí e Eduardo, para ti seria um honro enorme se viniera para asunción. El IEI sempre seria algo animoso. Iremos. Iremos. Sim, iremos. E com muito, fantástico. Obrigado. Parce. Vamos. Vamos, 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 a agarrar algo um pouquinho mais, lembrando. Que é que, no meu seu querido, aqui estamos em Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Nos vemos antes. Ok. Sim, sim, sim. Ai, busco, busco por Karina, busco por Karina e arreglamos todo. Ah, esse é perfeito, Eduardo, esse é um gol semimita de cancha. Obrigado